1, 2, 3 e... Oi, abençoados! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é reproduzindo a nossa primeira maquiagem aqui do canal. O nosso primeiro videozinho. Ai, a gente tá muito, muito, muito feliz e não poderia ser diferente, né? Eu teria que fazer esse vídeo com a Bruna, porque vocês amam muito a Bruna e vocês amam muito quando a gente traz vídeos juntas. Então, eu vou deixar aqui na tela, ó, o nosso primeiro videozinho. Esse nosso vídeo, um ano depois, ele vai ter uma evolução consecutiva aí. E é isso, estamos muito emocionadas. Muitas conquistas nós tivemos, né? A gente já tá aí construindo um cenário novo. A Bruna já tem a sua própria penteadeira, o seu próprio kit de maquiagem. Eu, com a graça de Deus e com a ajuda do meu esposo, que eu não posso esquecer de enaltecer o nome dele aqui, porque ele me ajuda muito, gurias. Sem ele, eu não teria nada do que eu tenho. Ele me ajuda muito, de verdade. Ele vê o meu esforço e me apoia através do meu trabalho. Bora começar essa maquiagem inspirada em... Mari Maria Makeup! Então, se tu já gosta desse tipo de vídeo, não esquece, deixa muito like, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e... Vem comigo! Vamos começar essa maquiagem, gurias, com uma grande evolução, porque a gente começou o canal tendo, tipo, pouca maquiagem, né? A gente usava uma marca só. E agora a gente já vai poder estar usando os produtos reais da Mari Maria, que a gente ama de paixão. A gente vai começar hidratando a pele. Ó, a gente vai usar o hidratante Nivea Soft. A gente vai começar hidratando a nossa pele. E se tu tá olhando o nosso vídeo e tu não é inscrito, tu não te bobeia, tu te inscreve e compartilha esse vídeo. Então, agora a gente vai pra base de Mari Maria Makeup! Ó, a Bruna usa essa. Eu vou usar essa. Ó, a base da Mari Maria, ela é hipoalergênica, então não tem problema, Bruna, usar. Ó. Ah, ela é bem bom, tipo, ela é mais escurinha, vocês tão vendo, mas tá tudo certo, vai dar tudo certo no final. Ela é base corretiva, gente. Deixa eu passar isso aqui no teu rosto. No! Fica mais escurona, meu Deus do céu. Esse cara... Bronzeada no verão, ficou assim, queridas. Tá. Agora é a sobrancelha? Uhum. Ó, gurias, eu vou usar a pomada da Ruby Rose, tá? Na cor Dark. A Bruna vai usar o K. Eu vou usar esse aqui, né? Esse. Isso, mostra uma. Ó, vou usar essa... Quarteto. Esse quarteto aqui da Ruby Rose, gente. Eu acho a minha sobrancelha, tipo, eu acho essa aqui grande, essa aqui pequena. Sabe? Esse aqui é mais percaio, esse aqui é mais lindinho. E a minha, eu tenho o olho caído e o olho levantado. Essa daqui, ela já fica bem pontuda. Essa daqui, ela fica... Hum... Daí, eu tenho que... Triste. Isso, uma fica triste, uma fica alegre. Daí, eu tenho que arquear. Gente, resolvemos colocar a tiara, ó, que a gente queria ter colocado no início do vídeo e esquecemos. Agora, a gente vai iluminar essa pele. Eu vou usar o corretivo de novo da Bruna Tavares e a Bruna da Natura. Vamos gravar esse palha com a esperjinha. Vamos com a esponzinha dar uma espalhadinha. Dar uma esfumadinha, uma batidinha. Olha, gurias, o corretivo, ele vai se encontrando com a minha base, que ela é mais escura. Vai se harmonizando, que nem a Jade com o Said. Entendeu? E vai ficar tudo bem no final. Olha, como a base mais escura dá o contraste do contorno. E eu não vou precisar fazer daí o contorno líquido. Daí, a Jade tem menos em trabalho. Vou pegar os queijinhos, porque eu já vou selar essa região aqui, ó. Pode usar o mesmo pó que eu. Ó, a gente vai usar o pó da Playboy, gurias. E daí eu, só aqui, ó. Só abaixo do meu olho. Porque a gente ainda vai terminar tudo pra depois selar a pele. Tá, só abaixo do olho, então, né? Isso. Viu isso? Eu tô ensinando pra ela. Só abaixo do olho. Gente, agora a gente vai usar o blush e o contorno de Mari Maria. Maravilha. Olha, ela tem até um protetor, ó. Pra paleta se manter conservada. O atraso do protetor também. Brilha muito! Brilha na pasta. Gente, sério, isso aqui... É tudo pra mim. Tudo pra mim é isso aqui. Entendeu? Vocês não estão entendendo. Eu vou usar esse. Ó, vou pegar esse contorno aqui, ó. Pra em... Ah, cuidado! Pega bem pouquinho. Sério, o negócio é muito pigmentado. Ó, a gente vai vir aqui na base molhada. Pra dar um contorninho nesse... Bem de leve, bem de leve. Comprei. Mais de nada, gente. Olha aqui. Ele rende muito... Dá batidinhas. Eu vou usar esse aqui também. Muito perfeito. Eu... Só vou olhando ali. Sempre junta com o contorno, né? Olha, quando ilumina, parece que vai dar tudo errado, né? Aí depois, quando vem com o resto do reboco... Fica perfeito. Sério, fica tudo perfeito. Então agora, a gente vai usar iluminador. A gente vai usar dois. A gente vai usar o pó da noiva, da Mahave. E a gente vai usar essa paleta da Ruby. Vou usar aqui primeiro. Ó, esse aqui... A gente vai vir no centrinho do nariz. Bem no meio. Tá. Ó. Tá? Tá. Bem no meio. Aí vem com o dedo... Bem na ponta. Bem na pontinha. Que dá toda a diferença na maquiagem. Aqui. Com aquele ali. Com o pó da noiva, a gente usa esse pincel. Porque o pó da noiva, ele é um iluminador mais delicado. Mas eu não passei o iluminador aqui. Só o pó da noiva, né? Isso. Olha isso, Bruno. Agora, a gente vai passar a máscara e o batom. Eu vou me sinalizar esse vídeo. Eu vou usar esse aqui. Pra que a gente troca depois, a mãe. Pra que me agredir. Eu não tô te agredindo. Viu? Fala do meu... Da minha máscara de cílios. Fala. Fala, Mariana. Não precisa me escutar. Fala. Vamos usar o batom da Mari Maria Makeup. Lindo. Sério, baby. Quer usar lip? Lip. Lip. Eu amo essa cor de batom. É o Up Balmy. Lip, gente. Então, abençoados. Esse foi o nosso vídeo. E comemoração ao nosso primeiro vídeo juntas aqui no canal. Tá um ano. Esperamos de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei aqui. Deixar muito like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho da notificação. Tá bom? Beijo grande. Deus abençoe. E... Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho